Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da vovó Maria Hoje vamos fazer um bolo de caju de liquidificador Esse bolo eu estou fazendo a pedido de uma comadre do meu filho Que a gente deu um pedaço de bolo de banana a ela Ela falou que nem sabia que existia bolo de banana E ela falou para a gente assim Por que você não faz um bolo de caju? Então estamos aqui tentando atender esse pedido dela E os ingredientes já estão na descrição desse vídeo Então gente, no liquidificador vamos colocar o óleo Essa medida gente, é essa xícara de 150 ml Vai estar lá na descrição Para vocês assim não terem dúvida Os ovos E o açúcar Esse açúcar eu estou usando o cristal Agora vamos bater esses três ingredientes Então gente, eu bati aqui uns três a quatro minutos Para que não fique com cheiro de ouro Agora vamos aqui a explicação do nosso caju Esse caju gente, ele está cortado em cubos Eu cortei à noite Coloquei duas colheres de sobremesa em cima aqui Essa dica desse açúcar Para estar colocando aqui em cima do caju É da minha amiga Ana Vida no campo, pratos caseiros Então muito obrigada viu Ana Por essa dica maravilhosa Esse açúcar gente É para que tire assim aquele ranço Que o caju tem Aí vocês fazendo isso Ele vai sair o ranço Que ela tem prática Que ela já faz doce de caju no canal dela É, já tem lá doce de caju no canal dela Vocês vão lá, se inscrevam Assim quem não é inscrito ainda Porque ela é uma maravilha de pessoas E ela dá muitas dicas assim maravilhosas Aí o que que eu fiz Deixei tampadinho aqui na geladeira De um dia para o outro Aí tirei uma hora antes Para que não fique gelado E agora sim vou colocar Aqui dentro dos meus ingredientes Que já está batido Esse caldinho gente Vocês podem jogar dentro também Porque está onde está todo o sabor Do nosso caju Agora vou bater Mais uns dois minutos aqui Para que esteja assim Batendo Ficar bem batidinho Nossos cajus Agora vou colocar A minha mistura Em uma tigela Puxar aqui gente Para não desperdiçar nada Aqui agora gente Eu tenho aqui a farinha de trigo Vou pegar o amido de milho Vou misturar aqui juntamente Com a farinha de trigo Essa farinha de trigo Eu já peneirei O amido de milho Não tem necessidade assim De estar peneirando Aqui agora Vou acrescentar aqui aos poucos Na nossa mistura E vou assim Misturando com o fuê Até terminar toda a nossa farinha E vou misturando com o fuê E vou misturando com o fuê Até terminar toda a nossa farinha E vou misturando com o fuê É muito fácil de estar fazendo Se inscreva lá também Que ela é um amor de pessoa E como eu falei É isso Irami Faça esse bolo aí também Para a gente Está vendo o seu bolo de caju Então gente Vocês vão lá no canal Da Irami Vlog Que ela tem receita assim Maravilhosa Como eu já falei para vocês Inclusive minha nora Fez um bolo de banana Do canal dela Assim muito bom Só que a gente não gravou Ela fez para estar Consumindo aqui em casa mesmo É agora o sal Gente Esse sal é importante Porque sempre assim Quando eu faço o bolo Usando óleo Eu gosto de usar O sal Que é para assim Estar realçando o açúcar E por último Agora vamos acrescentar O fermento E sempre misturando De baixo para cima Para que o fermento Se agregue aqui bem Agora gente Vou colocar o meu bolo Nessa forma Que tem esse cone no meio Ela está untada Com manteiga E polvilhada Com farinha de trigo Ela mede 23 centímetros De diâmetro Por 9 centímetros De altura Olha que maravilha De massa gente Agora gente Vou levar o bolo Ao forno Eu já aqueci lá O forno Ele está Pré-aquecido A 180 graus Eu vou marcar O tempo certinho Aqui Que ele vai ficar lá Para depois Eu falar Está falando assim Para vocês Nosso bolo Já está aqui assado Ficou no meu forno 35 minutos Mas no de vocês Possa ser Que asse Com menos tempo Agora eu vou Desinformar Aqui para vocês Aquela mesma dica Da vovó maria Com papelzinho Toalha Eu venho aqui Já soltei Meu bolo Aqui todo Deu uma sacudida Aqui Se não sair Vocês vem com Uma faquinha Sem ponta E vai passar Ao redor Agora sim Olha Olha para isso Então gente Agora eu vou Partir aqui Um pedaço Para vocês Verem Que maravilha De bolo Que ficou Olha para isso Olha Olha que maravilha De bolo Olha Fofíssimo Então gente É isso Espero que vocês Tenham gostado Desse bolo Se inscreva Aqui no nosso canal Deixa o gostei Aqui embaixo E siga a gente Do nosso instagram E uma coisinha Que eu queria Falar para vocês Gente A colherinha de chá Ou a colherinha de café É essa aqui Que eu medir o sal Porque as vezes A gente confunde Colher de chá Com colher de café Aquela maiorzinha É de chá E essa aqui É de café Então gente É isso Vai para todos vocês Inscritos Com muito carinho E amor Meus agradecimentos Por vocês Terem a paciência Que está vindo No canal Da vovó Maria Sempre vendo os vídeos Comentando Muito obrigado A todos vocês E é isso Gente Se inscreva Aqui no nosso canal Deixa o gostei Aqui embaixo E siga a gente No nosso instagram Vou agora comer Aqui um pedaço Para vocês Verem Olha que maravilha De bolo A maciez Que está isso aqui Desmancha na boca Viu gente E está quentinho E está quentinho ainda Tchau pessoal Tchau 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 Tchau